Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui rapidinho gravar uma mini comprinha que eu fiz. Meninas, é pouca coisa mesmo. Eu fiz só pra me fazer uns testes, pra ver se dá certo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei, meninas, um pacote dessa caixinha, R$ 4,00, fiz R$ 5,00, R$ 4,99, R$ 1,10. Eu comprei, meninas, um pacote, já até usei. Dessa aqui, ó, ela é fechinha. R$ 6,00, R$ 4,00. Eu não tinha usado delas, meninas. Ela é assim, ó. Tá vendo? Como eu tô tendo muita dificuldade de achar a minha caixinha colorida, então eu tô comprando assim mesmo. É bom que sobrar, fica pra outra festa. Essa pacote aqui foi R$ 9,90. Comprei um pacote dessa aqui, dessa latinha. Eu queria preto ou verde, meninas, mas eu não achei. Essa aqui foi R$ 3,00. Mas se eu voltar lá e achar, eu compro. Eu comprei essa aqui mesmo. Comprei, meninas, esses cofrinhos. Comprei quatro cofrinhos. Porque eu quero usar eles como personalizado. Aí eu vou personalizar eles e vou usar eles como personalizado. Depois eu mostro pra vocês. Aí eu comprei só quatro. Dois verdes e dois pretos. Os cofrinhos foram R$ 1,00 cada um, meninas. Comprei também pra eu fazer um teste. Eu tinha comprado a preta, né? Aí eu comprei a verde, nunca achando. Comprei uma só pra meninas. Porque agora eu faço umas caixinhas. Aí depois eu mostro pra vocês. Essa aqui foi R$ 1,00. Comprei também, meninas, um exaviamento por metro. Pra onde que eu fui, não tinha muita coisa. Então, eu comprei só mesmo, um metro mesmo, só pra me fazer uns testes. Porque eu fui aqui perto do meu, da onde eu moro. Então, não tenho muita coisa. Aí eu comprei dois metros de fita cetim, branca. Então, como eu disse pra vocês, eu vou fazer um teste, meninas. Se ficar bom, eu vou e compro mais. Aí eu comprei também, um metro. Dessa cianinha aqui, eu nunca tinha visto delas, meninas. Tá vendo? Elas são bem fininhas. Aí eu comprei só um metro também, só pra me fazer um teste. E comprei um metro dela também no preto. Comprei também, meninas. Ah, tá. Cianinha foi R$ 1,00. Eu achei um pouco puxado, menina. Um pouco caro. Essas aqui, ó. Eu não sei o nome dessa fita, menina. Não sei se é ponto cruz, eu não sei. Aí só tinha dela preta. Lá não tinha muita coisa nas cores do tema que eu tô usando. Essa aqui foi um metro. Essa aqui eu comprei dois. Essa aqui eu comprei mais um pouquinho. Eu comprei dois metros desse. E comprei, meninas, esse aqui, ó. Que eu achei muito lindo. Não sei se é desse lado que a gente usa ou desse. Mas os dois lados acho que são iguais. Ela é um verde mais rústico, tá vendo? Essa aqui foi R$ 2,00 o metro. Essa aqui eu comprei só um metro também. E comprei também, meninas, pra me fazer um teste, esse feltro. Só que eu tava achando ele um pouco obscuro. Eu queria um verde mais claro, só que não tinha. E esse feltro, menina, eu quero fazer, ver se eu faço umas trouxinhas. Vou fazer um teste, ver se eu consigo fazer. E vou encapar os cofrinhos. Quero personalizar os cofrinhos assim. Eu vi uma ideia muito legal e vou fazer sempre. Bom, meninas. Como eu disse pra vocês, era uma mini comprinha mesa. É que eu fui num bairro aqui perto da minha cidade. Então, eu fui e comprei essas coisinhas. E é que as coisas são muito caras. Muito caras mesmo, não compensam. Aí, é... Eu só mostrei pra vocês, porque eu vou começar a fazer uns testes. Aí, se der certo, depois eu compro mais. Bom, era só isso. Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir. Não deixem de compartilhar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.